Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje a gente tá aqui pra desestressar de qualquer estresse que você esteja tendo. No meu caso, é desestressar de vídeos muito longos que eu tenho que editar aqui no canal. Também porque The Sims Mumbai é tudo de bom, né, gente? The Sims Mumbai a gente não fica brava jogando. Talvez eu tenha ficado em algum dos episódios que tem aí, porque são muitos. Mas, por exemplo, no meu último vídeo de Covid, início de um sonho, deu tudo errado. E aí, gente, como é que vocês estão? No meu último vídeo de The Sims Mobile foi mais curtinho, assim. Mas eu acho que vocês gostam, é o que vocês estão acostumados. Vídeo curto, quando der, a gente faz vídeo. Não faz, mas no momento, gente... Se você quer saber por que o vídeo tá curto, assista o vídeo anterior. Se o vídeo anterior tiver mais do que 10 minutos, você já sabe o motivo. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu sempre falo, enfim, vamos lá. No último vídeo, tiveram algumas opiniões, assim, né? Cada um deu a sua opinião. Cada um deu a sua opinião sobre o que eu acho que deveria ser feito com o Fred. E eu vou misturar tudo. E hoje é o dia da gente se despedir da Salete. Como vocês podem ver, ela tava sendo escravizada, fazendo o último turno de trabalho dela. Mas a gente tem que se despedir dela, porque o Fred já tem um emprego. Só falta um passatempo que a gente vai fazer, já, já. E ele vai adotar uma filha. Então ele precisa de espaço na casa. Não! Não quero reformar. Então é isso, gente. Nesse vídeo vocês vão ter Salete sendo aposentada. Quarto sendo feito. Adoção de uma criança. Não adoção, é que tem que fazer todas aquelas paradas lá. Eu não quero aposentar a Salete Wilson. Eu vou manter ela aqui por mais um tempo. Então tá, ele vai começar... Ó, ele já tem um emprego que a gente decidiu no último treco lá. Vou fazer ele ter esse passatempo aqui que pediram. E a gente vai construir primeiro o quarto, porque é o que eu tenho preguiça de fazer. Eu vou manter o quarto da Salete ali, claro. Mas eu vou fazer o outro quarto pra neném que vai vir. Eu só não sei aonde. Acho que daqui a pouco vai dar pra fazer segundo andar, né? Que eu fiquei sabendo, gente. Agora eu estou nos grupos do Facebook de The Sims Mobile. Eu vi que vai dar pra fazer segundo andar. Inclusive, se você tá em algum... Se você é administrador de algum... Se você conhece alguém com bastante membro... Pede pra pessoa fazer parceria comigo. Poxa, ninguém me responde. Nenhum grupo. Eu fico falando, gente, por favor. Alguém quer fazer parceria e ninguém nunca nem vê minha mensagem. Vamos lá. Cômodos. Falta... Eu quero um cômodo novo. Eu não sei onde é que eu vou colocar ele, gente. Pera, acho que eu sei. Eu quero mover. Tem cômodo? Tem, né? Beleza. Fica muito feio, assim? Eu acho que não. Fica ótimo. Nossa, a nossa casa tá tomando forma. Agora a gente vai colocar outro cômodo aqui. Que vai ser pra neném. Vai ser menina porque foi o que pediram nos comentários, tá, gente? Falaram pra ele adotar duas. Então, qual que é o meu plano? Fazer ele adotar uma agora. Daí depois encontrar uma namorada ou namorado. E daí ter um filho. Ou adotar outra. Acho que eu vou fazer eles terem daí. Pra ficar bem diversificado. Ai, tem que pintar as paredes, né? Urrrr. E botar uma porta. Falta uma janela também. Legal. Vou pôr uma bem legal aqui. O piso agora. Carpete. Agora a gente vai pros móveis, finalmente. Tem que ter um treco de bebezinho? Tem, né? Ah! Tem um Baby Yoda. Vou botar. Ok, acho que é isso, então. Ai, que lindinho que ficou. Gente, por algum motivo... Ficou ruim meu áudio. Desculpa, já arrumei. Eu não lembro se ele tem que ter um parceiro pra ter um filho. Vocês sabem. Ou ele pode ter um filho sozinho. Deixa eu tentar aqui com ela. Conceder planos para um bebê. Deixa eu ver. Sim! Ele vai fazer aniversário agora. Vamos lá. Paqueradores. Generosos. E ela também tava pra fazer aniversário, quer ver? Ai, tinha aparecido pra ela fazer aniversário hoje. Bom, pelo visto dá pra ele fazer planos. Então vamos lá. Vamos conceber planos para um bebê. Bebê. E agora? Ué? Conceber planos para um bebê. Eu fiz. E agora? O que eu faço? Alguém consegue me explicar? Tipo, não deu certo? O que eu tenho que fazer? Por que que não deu certo? Gente, alguém me explica. O nosso plano não deu? Porque tá faltando um espaço? Vocês são especialistas em termos nada desse jogo. Gente, alguém me conta. O que rolou? Por que que eu não posso ter um bebê? Porque eu sou sozinha? Porque eu não tenho espaço no sim? Porque não é a hora? Alguém pode me explicar, por favor? Mas enfim, eu quero saber o que vocês acharam do quarto que eu fiz. Vocês gostaram? Vocês gostaram do vídeo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!